Outro caso que ganhou a repercussão foi registrado na cidade de Teófilo Antônio. O muro de um cemitério desabou por conta das fortes chuvas e uma casa foi atingida. Isso foi no bairro Vila Progresso. Os moradores já foram retirados do local por conta dos riscos na área. O Fão Antônio Pesso e o Vitor Cui, eles foram até o local na manhã de hoje e contam detalhes pra gente aqui. Por favor, Fão Antônio, nos atualiza aí, amigo. Nós estamos na rua Raul Rodrigues Oliveira, onde na manhã de domingo o muro do cemitério municipal João Gabriel da Costa desabou. Segundo a moradora, nessa construção moram nove pessoas. Três são crianças, uma com quatro anos de idade, que é a neta da dona Marlene, que mora aqui há 48 anos. De acordo com ela, por conta da chuva e a infiltração no terreno, ela já tinha alertado as autoridades da defesa civil e também a direção do cemitério sobre o risco do muro desabar. Mas foi feita uma avaliação e nenhuma providência de imediato foi tomada. O detalhe é que a dona Marlene conta que estava dentro da casa na manhã de domingo e ouviu um barulho. E quando ela saiu aqui na porta, pra poder verificar o que é, ela já percebeu que o muro começava a desabar e o terreno também dava sinais de que houvesse um deslizamento. Ela só teve tempo de sair aqui do imóvel, chamar os parentes para poder sair do local e imediatamente o que aconteceu foi essa avalanche de terra, pedras e com detalhes. Segundo ela, dois corpos ficaram expostos próximo da janela da cozinha da casa. Esses corpos foram recolhidos no final de semana, mas segundo a moradora ainda existem restos de material aqui no local. O odor também é característico justamente próximo à janela da cozinha da casa. O local aqui está isolado, vai ser feita uma avaliação por parte das autoridades. A direção do cemitério também vai tomar providências com relação aos outros túmulos que estão ali de forma a colocar em risco o imóvel. Mas as pessoas continuam aqui na casa. Dona Marlene, a dona Marlene está me falando ali que está recebendo aluguel, já foi retirada aqui. Ela só está aqui para poder olhar os pertences dela. Aquela casa ficou de pernas para o ar e agora vamos aguardar as providências a respeito dessa situação. A remoção de todo o material ali na parte de cima que ameaça rolar o barranco e também a questão da limpeza do terreno e também ver o que vai ser feito pela vida da dona Marlene. Se ela vai continuar aqui, ela disse que vai. Se, como que ela vai continuar aqui. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. O morador não quer sair do local, a gente cria raízes, a gente cria laços na localidade onde a gente mora. Isso é até um entrave para os programas de moradia popular porque, às vezes, o governo quer tirar as pessoas da área de risco, mas a pessoa tem ali, como dizia minha vovó, está com o umbigo enterrado ali. A pessoa ama o lugar, foi criada ali, conhece a vizinhança. Por isso, então, a dona Maria diz lá para o Vantônia, vou continuar aqui, mas tem que aguardar, né, dona Maria, para saber aí como é que vai ficar, né? A situação é que a senhora não pode ficar aí nessas áreas de risco. Além dessa questão aí do risco para as casas, ainda tem também, né, equipe, essa questão aí do próprio cemitério, né? A gente vê aí alguns túmulos que foram mexidos, né, afetados por essa queda desse muro. E aí tem toda uma questão de memória também, né, mexe de qualquer forma com as famílias, né? A gente tem a nota aqui, né, a nossa produção procurou a empresa administradora do cemitério, que nos informou, por telefone, que vai aguardar um laudo da Defesa Civil Municipal sobre a fiscalização feita antes do acidente, né? A empresa contratou um engenheiro para acompanhar essa situação. A família foi realocada em uma casa alugada próximo ao local, até que tudo seja, então, resolvido. A administradora do cemitério não vai se manifestar até que seja conhecido o resultado do laudo da Defesa Civil e, claro, a avaliação do engenheiro contratado, né, até que isso seja feito. Então, obrigado aí à administração do cemitério, né, pelo cuidado que teve, né, em atender a nossa produção, em falar por telefone, né? Às vezes não tem tempo da pessoa mandar por e-mail ou escrito, mas hoje está tão fácil responder, né, por áudio, no WhatsApp. Aí a gente quer acreditar aí que dá para facilitar a comunicação, né? Muito obrigado mesmo. E obrigado à produção, que está sempre atenta aí. Dani Werneck e Warley. Esse é fera, né? A dupla de feras.